Música Salve, salve rapaziada Ponda Motorlog, Joinville e Santa Catarina mais uma vez Vamos indo ali na sua moto, fazer a troca de óleo da vice Certo, mano Música Música Dá uma calibrada nesses pneus também Pra sentir que ele não tá bem firme, né Esse acho que é o segundo rolê que eu gravo com a BIS Essa BIS aqui é uma BIS 125+, se não me engano acho que ela é no 2008, 2009 Na cor grafite, freia, disco, aro de liga Essa BIS aqui é da minha mãe Ela tinha uma 100 antes E daí Acho que dois anos, três anos depois Ela trocou e pegou essa aqui Tá com ela até hoje Ano que vem vai fazer dez anos que ela tá com essa moto Com essa motinha aqui É uma BIS forte, mano Uma BIS inteirinha Eu procuro sempre cuidar bem dela Lavar bem E deixar ela sempre bem seradinha Bem protegida dos plásticos Né E ela tá inteirinha Já caiu bastante tombo Ela é bem guerreira Mas tá aí Aguentando a luta ainda Aqui ó O bairro Escolinha Tá agitado aí Esse panificador aqui do meu colega Binho Um salve pra ele aí Mestre Binho Ela é DJ do Big Bowling Aqui em Vem Vire Tá piscando ou tá gravando Cê é louco hein parça Tem que apertar essa corrente aí Apertar é colocar um óleo Estrava a cera, mano Agora um pouco deu uma chuvinha Tá com cara que vai chover de novo Tá nóis Eu quero passar pra lá também Eu tô de nave Podia ir reto Podia ir reto Podia ir reto ali Podia Mas eu prefiro passar a rua aqui Que sempre pegam umas meninas Umas meninas saindo da academia Né mano Aqui a academia Trai ninguém Eu estudei com a filha do dono aí A Caona Acho que eu estudei com ela Da primeira até a sexta Até a sétima série Acho Acho que até a sétima série Estudei com ela Faz tempo que eu não vejo ela não Academia Training Esses dias eu trouxe o meu carro Pra arrumar o pneu Nessa borracharia ali O cara cobrou Eu vim então Pra colocar aquele macarrãozinho Da hora Achei barato Ele faz um serviço bem rápido também Quem é de revir Precisa do conserto do pneu Fala aí na Paul Schrader De novo na sul Trocar o óleo Trocar o óleo Vou pegar o mobil lá Rei Tirei Aqui Corfen Tirei É isso aí. A CIDADE NOVA Voltou meus rapaziada Começando a pingar aqui mano Você é louco parça Trocado o óleo da base Dá um bolinho aqui no Claus Auto Comprar A lampadazinha pra falar da minha moto Traseiro Que ainda não achei Só tô achando de LED Esse de LED não Tá valendo a pena comprar Radarzinho O cara paga 20 reais Um farolzinho de LED Ele não Ele é muito Muito vagabundinho É capaz de Para comprar ele Acabar queimando ainda Caldo de cana do senhor Neri Ó o buzão 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 Aqui no Claus Esse é rapaziada Deixe seu like Se inscreva no canal Tamo junto Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis